Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui do JP Play Bom, dessa vez eu vou mostrar a localização do NPC 5 do evento Amoro e Dian Bom pessoal, vocês vão pegar esse portalzinho aqui da cidade de Arna Vocês vão pegar esse caminho aqui, essa trilhazinha Aqui não é zona PVP, não se preocupem Antigamente era Vocês vão ver aqui Vocês vão pegar esse caminho Acompanhar aqui pelo mini mapa que é mais fácil Vocês vão direto, direto, direto Vocês vão direto, direto, direto Podem pegar essa trilha aqui sem dó, nem piedade Vocês vão bater de cara com o NPC aqui A Julie está até bem escondida Então, também está pedindo 5 chocolates E é isso aí pessoal Então, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei Se você ainda é mais inscrito, se inscreva no canal E valeu, até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau